Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um haul de comprados e recebidos. Em estas caixas estamos aqui à minha volta. Coisas para vos mostrar é a terceira vez que eu vou fazer este vídeo. Das outras duas vezes o feedback que eu recebi de vocês do vosso lado foi super positivo. Já experimentei algumas das coisas dos outros hauls também, depois em primeiras impressões, mesmo com sugestões de vídeos vossas. E parece-me que é um vídeo que vocês gostam de ver, eu gosto de gravar. Acho que também faz sentido porque vou vos mostrando o que é cá de novo no mercado e na minha coleção. E portanto o vídeo de hoje vai ser exatamente isso. Não é de todo agabar-me, olhem para mim, que tenho, não sei o que é isto e aquilo. Não de todo. É mesmo para vos mostrar produtos mais recentes ou lançamentos ou produtos que eu decidi comprar ou produtos que as marcas me decidiram enviar. E vocês, sim, vocês é que me mandam muitas das vezes nisto. Vocês é que me dizem o que é que querem que eu experimente aqui no canal. Portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, isto aqui é um mix de comprados e recebidos. Alguns eu escolhi, outros não. Primeiros comprados, temos que falar do Wild. Eu encomendei mais 3 refills. Para quem não sabe, Wild são desodorizantes sem alumínio, sem álcool, sem nada de nasties. Não tem nada daquelas coisas mais que o desodorizante normalmente tem, que faz mal à pele. É tudo super natural e é muito sustentável. Estas não são anti-transpirantes, são só desodorizantes. Portanto, para eliminar o odor. E depois vêm assim em cartão e vocês metem no vosso, na vossa case. Especificamente, vocês podem até pôr o nome, podem escolher a cor que quiserem, etc. E vão puxando e vão utilizando desodorizante. Lá está, é uma alternativa, é um desodorizante natural. Portanto, é uma alternativa natural aos desodorizantes cheios de porcaria e de químicos que há nos supermercados. Eu já há muito tempo que deixei de utilizar desodorizantes com alumínios, álcools, etc. Eles têm um monte de fragrâncias novas. Agora, na altura do final do ano, eles lançaram um monte de fragrâncias novas. E, sinceramente, eu queria experimentar praticamente todas. Portanto, mandei vir logo 3. Não estava naquelas. Se calhar elas vão me mandar. Mas, mesmo assim, eu queria comprar porque eu quero mesmo experimentar todas. Então, mandei vir o Refilled Pine Needles. Este Pine Needles é mesmo tipo aquele cheiro meio a pinheira. Eu vou ficar a cheirar um bocadinho a árvore de Natal. Mas sabem que mais? É uma árvore de Natal fresca. Portanto, eu vou ser uma árvore de Natal limpa. Eu estava a dizer que vou cheirar a pinheira. É um bocado cheiro a pinheira, mas ao mesmo tempo é um cheiro a lavado, bosque refrescado. Ainda assim, não melhorei muito a minha situação. Mas vá. Depois tenho Cinnamon and Nutmeg. Portanto, noz-moscada e canela. Este aqui é bastante, é tipo apetecível. É sim, são só as minhas axilas. Mas está tudo bem. E depois, por fim, temos este Rhubarb, que na verdade ele chama-se Pomegranate Rhubarb and Pink Peppercorn. Este é o que eu menos gosto. Não desgosto totalmente, mas não sei se voltava a comprar este. Anyways, obviamente se vocês quiserem ir ver o site da Wilde, eu vou deixar na caixa de descrição. Juntamente com o meu código de desconto. Eu adoro. Depois, tenho aqui uma caixa da Candice Bernice. A Candice Bernice decidiu enviar-me alguns produtos para experimentar. Eu disse antes que queria fazer um vídeo de Candice Bernice e eles disseram se me podiam enviar produtos para fazer este vídeo, que vem aqui no canal. Eu não sei se quando vocês virem este vídeo, se calhar eu até já puse o vídeo primeiro. Porque eu estou a gravar mais ou menos na mesma altura e não sei qual vai ser a ordem que eu vou pôr os vídeos. Portanto, se o vídeo já estiver no canal, não vai estar há muito tempo. Eu vou pô-lo aqui. Caso contrário, estará a chegar. Então, eu queria muito fazer um full face de Candice Bernice. É uma marca que vocês, em 2020, pediram mil vezes, tipo, demasiado das vezes até, para eu experimentar mais produtos. Que eu, literalmente, experimentei tipo 3 ou 4 produtos da Candice Bernice. Gostei de todos. E, bem, é uma marca que muita gente me pede para eu fazer review aqui no canal e então eu decidi e queria fazer um full face. Temos, obviamente, esta que foi a estrela. Eu acho que foi o lançamento, tipo, estrela deles no final de 2021. Foi a paleta Love. Paleta de sombras Love Collection. Com 25 sombras. Esta paleta, spoiler, eu já as experimentei porque eu estou a gravar pela ordem contrária. Spoiler, é excelente. Tem, assim, 25 sombras com um espelho gigantesco. Traz aqui alguns brilhosos extremamente metálicos, assim, na diagonal. Alguns outros metalizados, nacarados, espalhados. Mas, essencialmente, são mais até... Até são mais mates, acho que sou eu. Agora, por dia, estar aqui a dizer uma grande abacurada, mas eu acho que são mais mates. Especificamente, estes da diagonal são, assim, os mais BAM. Adorei. Tenho aqui, no entanto, estas aqui que também saíram da minha coleção. Não dava para experimentar tudo nos meus olhos ao mesmo tempo. Quer dizer, tardava, mas eu não estava para ir virada, sou-vos sincera. E, então, experimentei a paleta da Love Collection, que é assim a mais recente. Mas deixei estas Love Collection sombras líquidas para experimentar. Tenho aqui alguns produtos de make-up e do último haul também tinha um primer de sombras para experimentar. Tenho alguns produtos, no geral, de make-up para experimentar. Portanto, estava a pensar, se calhar, juntar tudo e experimentar num vídeo de primeiras impressões. Tenho as sombras líquidas Love. Estas aqui, pelo que eu tive a ver swatches online, pareceram-me super bem. Tenho, então, dois tons. Eu não sei quantos tons é que elas têm, na verdade. Tenho o tom rosé e o tom champanhe. E vem, então, assim. E são aquelas sombras líquidas para aplicar na palpa inteira. Depois, tinha duas máscaras pestanas. Esta ainda não me experimentei, que é a mais antiga. Entretanto, esta é a mais recente. Esta saiu, quando vocês virem este vídeo, saiu para aí há uma semana ou duas. Que é o novo lançamento deles. Quando eles me disseram que eu lançar uma nova Big Bang, eu fiquei histérica. Porque a Big Bang, a clássica deles, a primeira, já apareceu aqui um monte de vezes no canal. E é... Bem, foi o primeiro produto, na verdade, que eu experimentei, daqui a disso, para nisso. E gosto imenso. Eu sei que é um dos produtos best seller deles. E, portanto, quando eles me disseram que eu lançar a Big Bang Push, eu fiquei histérica. Porque pensei, se der o volume da Big Bang e ainda der, portanto, Push, se ainda der alongamento e curvatura, tipo, tudo em um, vai ser maravilhosa. Adoro esta máscara de pestanas. Aliás, é que eu estou a utilizar hoje. Para que eu estou a dizer isto? Eu tenho a máscara de pestanas em cima e em baixo. Não tenho mais pestanas postiças. Não tenho mais nada. É só a máscara de pestanas e é ótima. Tenho que estar a utilizar. E gosto muito e dura-se super bem. Compa-lo para as oleosas, que é o meu caso. E eles também me mandaram este tubinho preto. Esta se eu não estou em receio no início do ano passado, ou durante o verão do ano passado. Eu vi os meus amigos André e a Mariana Gonçalves a fazerem campanha para este tubinho preto. E tenho muita curiosidade em experimentar. Só não abri ainda, porque estava mesmo mortinha para experimentar esta primeiro. Mas a seguir vou experimentar esta. Esta, supostamente, é uma daquelas máscaras de pestanas que tem aquela tecnologia tubing. Ou seja, com água quente saem rolinhos. E é de longa duração também. Depois, eles mandaram três tons do BB Cream. Eu cheguei à conclusão que o meu tom é o número 3. Portanto, eles mandaram o 1, o 2 e o 3. É a mesma coisa. É o BB Cream com SPF 35. O 3 é o meu tom. Gostei muito do BB Cream. Mas vocês veem isso depois tudo no vídeo de quem disse berenice. O gloss rosé, da linha rosé com ácido hialurónico. Que é este assim, nude. Que é muito, muito bonito. Um eliminador em pó no tom rosé. Se não estou em erro. Assim. Um blush em pó. Este é no tom Marsalette. Ainda não experimentei, por acaso. Este pode ficar, por exemplo, para primeiras impressões. É assim. Por acaso, ele é piquiriri. Mas é querido. Gosto muito destes tons assim. Isto são tons bons para inverno. Porque é assim, entre o rosa e o violeta. Kind of. É assim, meio frio. Com um subtom frio. Mas eu acho que para o inverno fica muito bem. Pó facial compacto. Na cor número 1. Que não tem muita cobertura. Por acaso, estava preocupada com o facto de ser o tom número 1. Que é tipo, branquelas, branquelas, branquelas. Que eu como usar o tom bronzeador, já não fica este tom. Mas ela não tem quase cobertura. Portanto, gostei muito. E depois é quase tudo, produtos de lábios. Então, temos o... Ah, primer de fixador de olhos. Desculpem, esqueci-me deste. Primer fixador de olhos deles. Que vem assim, em tubinho. E agora, sim, temos os produtos de lábios. Então, temos este tinte que eu tenho utilizado um monte de vezes. Que é o No Makeup Lip Tint para batom e blush. Eu só tenho utilizado para batom, sinceramente. É assim, aqueles lip tintes completamente líquidos. Parece-se água, mas dão-nos um tinte para os lábios. E desaparecem por completo. Tanto em textura, como em resíduo. É mesmo um tinte. Perfeito para o dia-a-dia. Eu uso este monte de vezes sem maquilhagem e fica muito bonito. Parece que literalmente tiveram a comer tipo morangos ou qualquer coisa. E ficaram com os lábios tingidos. E depois, dois batons super matos. Líquido super mate. Em duas cores. Portanto, um vermelho e um nude. Ainda não se metem em um dos dois. Lá está, se quiserem que eu experimente algum. Digam. O vermelho é o Terra Cotali. Que é vermelho. E o rosa é o Rose Tali. Por fim, temos mais um batom. Este é o batom hidratante com SPF 20 no tom marrontino. Que é assim em barra. E é mesmo aqueles tons que eu gosto imenso. Que é entre o castanho e o cinzento. E por fim, o corretor líquido. By the way, amo de paixão. Este é o corretor líquido de longa duração no tom número 3. Que é assim. Portanto, estes são os produtos de quem disse Bernice. Eles foram os queridos que me mandaram estas coisas todas. Eu disse um full face. Eles mandaram tipo duas ou três. Dois ou três full faces. Mas pronto. Digam o que é que querem que eu experimente daqui. E que eu ainda não tenho experimentado. Depois, temos Maki Beauty. Aqui alguns produtinhos. E então, em termos de produtos para experimentar nas primeiras impressões. Eu acho que os únicos que poderemos experimentar serão o pincel da Corazona. By the way, montes de gente a perguntar-me o que é que eu acho dos pincéis da Corazona. Eu já estou arrependida de não ter encomendado mais do que um. Eu só comendei um. Por acaso, era fixe eu fazer tipo review. Porque há montes de gente a pedindo. Eu não tinha noção. Muitos de vocês desse lado, principalmente no Instagram, a pedirem para eu fazer review dos pincéis da Corazona. Vocês querem mesmo que eu encomendo mais pincéis da Corazona e que faça review? Para experimentar naquela do género. Para me introduzir. Mas se realmente é uma coisa que querem, digam-me. Eu posso encomendar vários. Bem, fazia como o vídeo da Jessup. Não sei se viram. Há um vídeo em que eu fiz aqui no canal de experimentar só os pincéis da Jessup. Que também se vendem na Maki Beauty e são super em conta. Vou pôr esse vídeo aqui. Se quiserem que eu faça do género com os da Corazona, digam-me. E nesse vídeo de primeiras impressões, juntamente, posso experimentar este produto da Freckle Me. Aliás, tudo o que for os produtos de maquilhagem, eu posso experimentar nesse vídeo de primeiras impressões. Portanto, este Freckle Me, o iluminador líquido e os lápis. E agora vou-vos mostrar cada um. Portanto, o iluminador líquido também é da Corazona e então é o Liquid Light Highlighter no tom gold. Eu acho que eles tinham dois tons, mas estão a erro. Eu encomendei o dourado e vem assim. Vocês sabem que eu adoro estes iluminadores líquidos. Principalmente, eu acho que principalmente no ano de 2021, eu fiquei fã destes tipos de produtos. E portanto, encomendei este. Depois, encomendei dois lápis de olhos. Também não preciso de mais lápis de olhos, mas estas cores especificamente atraíram-me, não sei porquê. E estes da NYX são ótimos. Eu já tive, tenho por acaso, acho que ainda tenho, desta linha ou um ou dois, que são os Epic Wear. Epic Wear Liner Stick, que são lápis super cremosos que vocês podem pôr ou na linha de água ou fora. Então, encomendei num tom verde que eu senti que não tinha. Não sinto que vai precisar muito, mas é aquelas coisas que a malta gosta de ter. Emerald Cut, que é o verde. E este Meililage, que se chama Dusty Move. É isto para fazer looks coloridos, principalmente no verão, dá jeito. Às vezes para pôr na linha de água para dar um pop de cor. E por fim, em maquilhagem, tenho este produto da Revolution, que eu vi no... Eu acho que foi no Instagram, da Maquia Beauty, se não estou em erro e pensei. Será que isto vai ser tipo aquele produto Freck? E este, então, é o Freck Me da Revolution. Eu acho que isto é novo. E então é o Freckle Pen. Só que não é bem uma caneta. Ele é tipo, parece um pincel líquido. Parece um eyeliner líquido, na verdade. Só para fazer as freckles, portanto, as sardas falsas. Só tem, é um tom, e é isso que me assusta um bocadinho, que se chama Dark Brown. Portanto, castanho escuro. Vamos ver o que acontece. Posso sem dúvida experimentar nesse vídeo. E então vem assim esta canetita. Eles até fazem um tutorial no Instagram da Maquia Beauty, super apelativo. Portanto, eu fiquei com muita vontade de experimentar. Embora não seja uma coisa que eu uso muitas vezes, mas pronto. Vocês sabem como é que são aqueles vídeos no Instagram, não é? Vocês até nem precisam da coisa, mas depois de verem o vídeo, vocês ficam com necessidade de ter a coisa, mesmo que não precisem dela. E por fim, então, tenho mais um shampoo da Batiste. Cada vez que eu faço a encomenda da Maquia Beauty, eu tenho que encomendar a shampoo seco, porque eu vivo à base de shampoo seco. Imaginem, metade da semana eu estou a viver à base de shampoo seco, portanto, encomentei um Batiste, que são os meus favoritos. Desta vez, encomendei o cheiro oriental. E depois, os meus últimos dois produtos são, um da Soap & Glory. Eu ainda não consegui lidar com o facto da Maquia Beauty ter Soap & Glory. É tão fixe. Tipo, tantos anos que eu quis Soap & Glory, acessível cá a Portugal, e agora tenho. E é tipo, amazing. Então, encomendei este esfoliante. O meu amigo André está sempre a falar do Morning Scrub, Breakfast Scrub, mas esse nunca está na Maquia Beauty. E depois eu vi este e pensei, ok, vou experimentar um diferente, porque não há o que ele fala, mas também não há. Estava escutado o Sugar Crush, e eu pensei, então vou experimentar um novo. E então, este é o, que não deve ser novo, mas vai ser novo para mim, é o Buff & Ready, com o cheiro Magnifico Coco. Diz que é também um coco lavado com jojoba e chá verde, Green Tea Extract. Pronto. E então, vem assim, o packaging maravilhoso da Soap & Glory, que todos nós gostamos. Ele cheira a coco, mas não é extremamente doce. Eu estava com um bocado medo que fosse aquele coco boi, já tive. Se bem que é um esfoliante, portanto não é tão grave como se fosse um creme. Mas bem, ele é, eu nem vos consigo mostrar muito bem, porque ele vem assim numa geleia muito, não é muito firme. Portanto, se eu virar, ele vai derramar. Mas vocês conseguem ver que ele tem umas esferazinhas azuladas, para fazer uma esfoliação. E por fim, tinha que experimentar estes pimple patches. Eu não sei quando é que eu vou conseguir experimentar isto. Porque eu ouço toda a gente falar disto. O James Wells, o Hiram, tipo os Dr. Lee, aqueles dois dermatologistas que eu sigo. Tudo que é malta de skincare e que percebe da coisa, diz que isto é as melhores cenas de sempre. Isto basicamente são. Portanto, dou-vos também a dica. Então, traz assim, umas bolinhas pequeninas. É tipo uns patches. Estou a ver os dos olhos. É para borbulhas. Então, são umas bolinhas pequeninas. De auto-colante. Quase parece um adesivo, um pence rápido. Mas com um produto específico para dar cabo das borbulhas. E trazem três tamanhos diferentes. Ou seja, dependendo do tamanho da vossa borbulha. Se for uma mini pimple, podem ir para o tamanho S. Se for uma pimple, uma assim maiorzinha, o M. E se for um vulcãozão, tem o L. E então, isto ajuda. Portanto, vocês podem até deitar-se com isto e dormirem com isto. E ele vai, durante a noite, retirar toda a prescrição que está da borbulha e secar por completo a borbulha e acordam e não tem nada, magicamente. Parece-me super bem. Temos Cult Beauty. Isto foi a minha encomenda. A minha mini encomenda. Eu controlei-me tão bem. Eu não sei como é que manda controlar tão bem. Isto foi a minha mini encomenda. E quando eu digo mini, é a minha mini. Dois produtos de Black Friday. Que demorou um bocadinho mais a chegar do que o normal. Porque não é. Foi um bocadinho antes do Natal. Então eu mandei na Black Friday. Cult Beauty fez ao 25% desconto ou 30%. Eu acho que foi ao 25%, mas eu já não me lembro. Já foi há um tempo. Eu comprei Charlotte Tilbury. Portanto, isto sem dúvida que eu vou experimentar no vídeo com vocês. Charlotte Tilbury tem que ser experimentada em primeiras impressões. Como é óbvio. Hairbrush Flawless Finish Powder. E eu estava indecisa em qual tom é que ia comprar. Se ia comprar o Light. Ou se ia comprar o Medium. Porque o Light parecia-me claro demais. O Medium parecia-me possivelmente escuro demais. Encomendei o Medium. Um bocadinho a medo. Mas pensei. Epá, eu uso autobronzeador e no verão até consigo ficar com algum bronzeado. E não sei o quê. Vou encomendar o Medium. Já olhei para ele. Ainda não experimentei, obviamente. Não parece assim tão bom quanto isso. Este pó é caro, mas é tão, tão famoso. Toda a gente diz que isto é a melhor cena em pacote. E o packaging é a cena mais aesthetically pleasing ever. E depois abrimos o nosso pó. Se eu deixo cair isto, eu não sei. Eu perco os sentidos já aqui. E temos o nosso pó maravilhoso. E estão a ver? O Medium até nem me parece assim tão mal. Ok? Que eu tenho estas luzes gigantescas à minha frente. E ele está a parecer se calhar um bocadinho mais claro do que é. Mas não me parece mal. E por fim, encomendei. Dois produtos estão a ver? Conta o lado de cima. Encomendei um grande de Paula's Choice. Eu já vos falei, se viram um vídeo de skincare routine. Eu vou por aqui. Eu falei-vos deste produto. Este é de produto com BH6. Portanto, com ácido salicílico. É o meu favorito. Ok. Por fim, temos o Look Fantastic. Temos aqui algumas coisinhas. Temos estas duas caixas. Temos um teste para o Covid. Desculpa, isto estava aqui sem caneta. Agora, a sério. Eu adoro estes esfoliantes da Frank Body. E eu pensei, eu tenho que encomendar os esfoliantes da Frank Body porque há no Look Fantastic. Obviamente, não são muito travel friendly porque vêm em saquetas e é esfoliante solto de granulado. Mas gostam da esfoliação, o cheirinho bom e aquela sensação sensorial de deixar a pele hidratada, a Frank Body é top. E vi este kitzinho e pensei, olha que boa ideia. Então, isto é um kit com dois esfoliantes de 100 gramas. Mas são dois diferentes. E então, pensei, bora nessa. E o pecado é muito fixe. Então, este é o Shower Together Mini Scrubs for Mega Babes. E então, temos o Peppermint Coffee Scrub e o Cacau Coffee Scrub. Experimentei-o de café e experimentei-o de coco. Amos maravilhosos. E agora, exatamente, e agora vem o de Peppermint e café. E cacau e café. Depois traz assim a caixinha, muito zira. E cá dentro traz então as duas saquetas de 100 gramas. Só para o senhor abrir. Exato. E então, temos o de... The best workouts happen in the shower wing. By the way, o design disto é boa da fish. Portanto, o de cacau e o de Peppermint. E se querem experimentar os esfoliantes da Frank Body, este é um kit bom para experimentarem porque experimentam logo dois de uma vez. Não são enormes, portanto, não se comprometem imensos. Então, não são cachos. Depois, ainda no tema banho, eu encomendei uns sais de banho. Eu adoro tomar banhos de imersão de vez em quando. Entretanto, isto a culpa já foi minha. Eu já rasguei aqui um bocadinho da embalagem. Portanto, já estou a espalhar sais de banho por todo lado. Eu vi a Estelalonte falar desta marca West Lab. Ela normalmente usa os clássicos. Mas, depois, eu estive a divagar mais na marca e percebi que eles tinham vários cheiros diferentes. Então, eu vi que eles tinham este. Então, eles são todos naturais. É tipo uma marca super natural, etc. E este é no cheiro Zen. E, então, o cheiro é Neroli, Sage e Cedarwood. Trazem, então, 450 gramas. E tem também... Aqui atrás, ele diz que tem magnésio, que ajuda a relaxar a mente e o corpo. E diz que também tem óleos essenciais para ajudar a aclarar a mente. Faz tipo um género de... Aquela cena de terapia. Como é que se chama? Aromaterapia. Depois, encomendei uma primer de pálpebras favorito de sempre. Eu já tive dois destes. Acabei com eles. Eu acho que é o único... Exato. É o único primer de pálpebras que eu acabei a ter hoje. Eu tenho imensos que gosto. Este é o meu número 1. É o meu número 1 para aí há 10 anos. É o da Nars. Então, voltei a encomendar. Não que eu tenha falta de primers de pálpebras, mas, sinceramente, às vezes... Às vezes é tipo... Eu penso nele muitas vezes. Eu penso tipo... Eu preciso de uma primer da Nars. Eu preciso de uma primer da Nars. Então, me botei a encomendar. Eles agora já têm com tons. Eu gosto do transparente. Se vocês me acompanham aqui desde o início, vocês já ouviram falar deste primer tantas vezes. É que é dos produtos que eu falo há mais tempo aqui no canal. Depois, tinha aqui alguns produtos que queria experimentar. Living Proof. Eu já ando para experimentar esta marca de cabelos há imenso tempo. Então, encomendei o shampoo seco deles. Tentava naquela, se calhar, experimentava primeiro o shampoo, a máscara, o condicionador, o whatever. Depois pensei... Não, vou experimentar o shampoo seco. É uma marca que é assim mais puxadota de cabelos. Mas lá está. Eu resisti, por exemplo, a Kerastase durante muitos anos e, hoje em dia, dou todo o meu dinheiro numa boa para a Kerastase. Portanto, a Living Proof, eu espero que seja mais ou menos o mesmo género. E por falar em Kerastase, encomendoi um produto novo deles que é espetacular, supostamente, dizem eles, eu vou testar, supostamente é espetacular para cabelos oleosos, raízes oleosas. E, então, isto é argila equilibrante purificante para retirar oleosidade e excesso de porcaria na raiz do cabelo. E isto ajuda a regular a produção de oleosidade no cabelo e, supostamente, é a longo prazo. Portanto, não é... Usam uma vez e fica naquela vez que lavaram. Não. Supostamente, quanto mais se usa isto, menos oleosas ficam as raízes. E, portanto, como pessoa que vive a base de shampoo seco, como eu vos disse neste vídeo, pessoa que tem, desde sempre, o cabelo oleoso, isto parece-me o produto para mim. Então, isto é o Specific Argila Equilibrante com... Tem argila, que ajuda a secar, e tem aminoácidos, que ajudam a purificar a raiz do cabelo. Eu vou experimentar e logo vos digo o que é que acho. Depois, temos um kit da Color Wow. Vocês sabem que eu amo este produto. Eu tive um pequenino que veio no calendário do advento e eu amei. O meu já acabou, entretanto. Apareceu nos terminados e, entretanto, eu vi que eles tinham um kit na Look Fantastic, que eram os três. Então, recomendei os três. Essencialmente, eu criei este, mas depois vi que eles tinham um kit com outros produtos da linha Color Wow. Eu pensei, olha, já agora experimento tudo. Então, temos o Color Wow, o Dream Coat Spray. Vocês têm que ver o meu vídeo de cabelos, porque lá eu explico o que é que isto faz. Eu vou pôr todos estes kits maravilhosos na descrição, os links, para vocês verem. Traz, então, também o shampoo e traz também o condicionador, os três da mesma linha. Como eu gostei tanto deste produto da Color Wow, quando eu percebi que havia este kit com mais produtos para experimentar, eu pensei que era uma boa ideia, porque assim experimento mais coisas da marca. E depois, por fim, temos duas máscaras da Beauty Pro. Eu adoro as máscaras desta marca. Portanto, agora mandei vir uma das dos pés, aquelas para remover as peles, para fazer a escamação nos pés. Porque são aquelas máscaras que vocês deixam tipo uma hora e meia e depois os vossos pés ficam durando uma semana para aí a escamar e a retirar os pés todas. E encomendei também da mesma marca as de mãos. Portanto, pés para escamar, mãos para hidratar com colagênio. Este kit da Iconic London para o Natal, que traz o blush em líquido e um gloss, aqueles glosses que fazem o plumping. Eu tenho o bronzer líquido YAM e o plumping gloss. Eu também tenho um e este é um tom diferente, portanto eu achei por bem. São produtos que eu já tenho estas fórmulas e adoro. O blush vem no tom Cheeky Coral e o gloss vem no tom Tickle Your Fancy. Por fim, nesta caixa tenho isto que eu podia ter posto na árvore de Natal, mas eu sou esta pessoa que deixa as coisas atrasarem e depois não as usa. Isto é um mini Super Glow da Tenelex. Eu já vos disse que adoro as gotas da Tenelex autobronzeadoras e que ia experimentar o produto autobronzeador deles, mas que ao mesmo tempo deixam glow e hidratação. Este é um tamanho mais pequenino, 10 mililitros para experimentar. Cicaplast, Cicaplast dá sempre jeito e eu fiz tatuagens novas e portanto andava a pôr Cicaplast nas minhas tatuagens. Acabei com o meu Cicaplast pequenino que tinha e pensei, vou encomendar um grande Cicaplast dá para mil coisas. Tudo Cicaplast, portanto encomendei um Cicaplast bom. Tenho esta fita para tirar o cabelo do rosto quando estou a lavar a cara. É daquelas fitas turcas em tecido para lavar a cara e pôr o skincare etc da Revolution. Tenho uma Glam Glow Super Mud Mask. Esta por acaso, eu acho que acho que tem quase todas as Glam Glows. Este é o Clearing Treatment que ajuda com acne, borbulhas, refinar o regrão da pele, clarificar portanto com manchas, manchas de borbulhas, matificar, ajudar com a redução de sebo. É purificante acima de tudo e faz esfoliação. Isto tem AHAs e BHAs. Eu já tive esta máscara há muitos anos atrás e gosto muito. Depois tenho um Nuxe Reve de Miel, que é bom porque se vocês viram meus terminados, sabem que eu adoro este produto e que acabei com o meu. Um creme de mãos da Yves Saint Laurent do Cheiro Libre. Por acaso, é um perfume que eu gosto imenso de sentir em outras pessoas, mas que em mim fica péssimo. Mas como é em creme de mãos, deve ser suave. Por acaso, eu adoro este perfume. É o perfume que eu dou lipa e é sério que eu adoro sentir em outras pessoas, mas eu já o experimentei. Já experimentei o outro toalete, o outro parfum e o intenso e todos ficam super mal. E por fim, temos... Este é o tamanho pial do esfoliante, tipo o full size do Frank Body. Este é o original de café que eu já tive e é o tamanho grande de 200 gramas. Este é um tamanho de viagem. Este é o dobro. Este aqui é... Quando compram o full size, é deste tamanho que vem, portanto é muito grande. E por fim, temos uma vela da eSpa. Todos os produtos que eu experimentei da eSpa até hoje eu adorei. Velas nunca experimentei, portanto estou muito curiosa para experimentar. Esta é a vela Positivity. Isto tem tipo... Eles têm todos uns temas para cada vela e cada linha, tipo positivity, inspiration, tal, tal, tal. Eles põem temas nos cheios, nas fragrâncias, então este é tipo Sermos Positivos. E diz que ajuda a vermos o mundo da maneira mais positiva e afastar a negatividade. Então é assim num packaging super luxuoso, de vidro e tem um cheiro meio tipo... Eu até diria que isto tem põe uma lavanda ou qualquer coisa, mas bem, parece-me bem. Se acharem que eu amo velas, claramente, eu tenho velas por toda a casa, portanto vou experimentar é logo que vos digo. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, quero muito saber em baixo nos comentários o que é que querem que eu experimente em vídeo de primeiras impressões. E quero saber, óbvio, sempre, o que é que vocês já experimentaram daqui. Gostaram de alguma coisa? Não gostaram de alguma coisa? Há que há alguma coisa que eu devo evitar? Há alguma coisa que eu tenho que experimentar já, imediatamente, porque preciso? Quero saber tudo em baixo nos comentários, as vossas experiências e o que é que querem que eu experimente aqui no vídeo. Mais uma vez, obrigada pela compreensão. Estes vídeos eu fico sempre um bocado nervosa. Agora já não fico tanto, mas costumava ficar muito nervosa porque tenho medo que as pessoas me interpretem mal do género. Olhem para mim e as coisas todas. Mas eu acho que vocês já me conhecem nesta altura para perceberem a vibe da cena. Acho eu. Espero eu. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.